Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, como hoje é segunda-feira, né? Primeiro de tudo, como sempre, eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês E o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a extensão dessa temporada Num vídeo recente eu comentei que essa temporada possivelmente vai ser estendida em duas semanas E pelo jeito realmente isso vai acontecer O Licker Firemonkey comentou hoje o seguinte lá no seu Twitter Que as versões 12.40 e 12.50 estão sendo testadas E isso significa que parece muito mais provável que teremos uma extensão nessa temporada Porque tipo assim, as versões 12.40 e 12.50 são atualizações massivas aí do Fortnite, correto? E na semana passada teve uma atualização massiva, ou seja, nessa semana é possível que não vai ter atualização massiva Somente na próxima semana, ou seja, da versão 12.40 E essa temporada é pra terminar no finalzinho desse mês Então não dá tempo, né? Pra ter o lançamento da versão 12.50 Já que também é uma atualização massiva Então já que ela foi encontrada nos arquivos que está sendo testada pela Epic Games É muito possível que sim, essa temporada vai ser estendida em mais duas semanas Então, né? Se preparem porque pelo jeito essa temporada vai ter desafios da prorrogação novamente E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero discutir com vocês É uma parada muito, muito interessante a respeito do trailer do Midas Eu já mostrei para vocês aqui no canal que foi vazado dentro dos arquivos O trailer do Midas que está sendo desenvolvido pela Epic Games E assim como qualquer outro agente do passe de batalha O trailer vai ser liberado dentro do menu do jogo na aba dos agentes Só que, claro, né? O trailer do Midas só vai ser liberado na quinta-feira da próxima semana Quando os desafios da nona semana forem lançados Mas tem um detalhe muito interessante nesse trailer Que pode indicar aí futuros estilos da cor dourada para certas skins do jogo Exatamente Porque dá pra ver que no trailer o Midas Ele vai estar caminhando dentro da sua sala, dentro do seu quarto E ele vai transformar o capacete do Cavaleiro Negro na cor dourada Já que todo mundo sabe que o Midas tem o poder do Toque de Ouro Só que ele coloca esse capacete numa parede E como dá pra ver no vídeo, essa parede tem 14 capacetes de algumas skins do jogo também Dá pra ver que tem o capacete dourado da skin do Burnout, né? Que é o motoqueiro Do Beast Mode Do Tomatão Do Agente do Caos Do Cão de Batalha Do Bola 8 Do Hamburgão Do Cavaleiro Negro, né? Que ele colocou ali por último Do Robomira Do Big Chugos Da Astro Assassin Da Lince Do Aeronaut E por último, dá pra ver, né? Que tem a versão dourada Aí do capacete da Mogul Master também Ou seja, essas 14 skins tem o capacete dourado na sala do Midas Então, por conta disso, tem muitas pessoas comentando uma teoria Que todas essas skins, quando esse trailer for liberado na próxima semana Vão receber essa versão dourada como estilo adicional, tá ligado? Todo mundo sabe que todas as skins de agentes desse passe de batalha Tem a versão dourada Já que o tema dessa temporada tá relacionado com ouro, né? Já que o Midas é o rei do ouro e tudo mais Então, quem sabe essas skins, né? Quando o trailer for liberado na quinta-feira da próxima semana Podem receber a versão dourada também Sinceramente, essa teoria faz um pouco de sentido Só que, na minha opinião, eu acho que isso não vai acontecer Já que são muitas skins Eu acho muito difícil, né? Que na próxima semana, 14 skins vão receber um novo estilo na cor dourada, tá ligado? E também, né? Que dentre essas 14 skins Tem algumas skins de passe de batalha Como, por exemplo, o próprio Cavaleiro Negro A Lince E também o Bola 8, né? Que fez parte do passe aí da temporada passada E também tem a skin do Robomira, né? Que foi a skin secreta da sexta temporada Ou seja, eu acho difícil essas skins receber novos estilos atualmente, tá ligado? De qualquer forma, eu achei uma teoria bem bacana pra discutir com vocês Mas tem outra teoria também sendo bastante comentada Que é a do Cavaleiro Negro Dourado Porque, tipo assim, dá pra ver que no trailer do Midas Eles dão um destaque, né? Maior aí pro Cavaleiro Negro Já que o Midas tá segurando o capacete dele Transforma na cor dourada também, né? Coloca na parede Então tem um pessoal comentando que, na verdade Não vão ser essas 14 skins Que vão receber a versão dourada Vai ser somente o Cavaleiro Negro E ainda tem gente comentando que, na verdade A versão dourada do Cavaleiro Negro Não vai ser um estilo adicional, né? Pra quem já tem ele na conta E sim, vai ser uma nova skin pra você comprar na loja por V-Bucks E sinceramente, mano Eu não duvido que isso pode acontecer Já que todo mundo tá ligado que o Atemporal Que fez parte do passe da quinta temporada Foi uma skin, né? Que fez muito sucesso Depois de um tempo ele voltou na loja Com a sua versão de verão, né? Um pouco diferente O Bananão também que fez muito sucesso E no passe da oitava temporada Teve a sua versão zumbi lançada na loja Então eu não duvido mesmo que é Porque algum dia, né? Pode lançar a versão diferente do Cavaleiro Negro na loja Já que também, né? Foi uma skin que fez um tremendo sucesso Aí na segunda temporada do jogo Por isso, na minha opinião, essa teoria também faz um pouco de sentido Eu realmente não ia ficar tão surpreso assim Se a época lançasse na loja a versão dourada do Cavaleiro Negro De qualquer forma, são apenas teorias Nada disso é confirmado Mas eu achei bem interessante falar sobre elas com vocês Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso também, ok? E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Um evento bem legal pra quem gosta do modo criativo Olhem só o que tá escrito aqui Então, se você gosta de criar coisas do modo criativo Fique ligado nesse novo evento da comunidade Mais informações você encontra lá no site oficial da Epic Games, ok? E, rapaziada, eu percebi que nesses últimos dias Tem muitas pessoas compartilhando uma notícia Que o mapa antigo do jogo pode voltar nessa temporada No caso, o mapa do primeiro capítulo Já que, pelo jeito, numa atualização massiva dessa temporada A Epic Games colocou de volta dentro dos arquivos do jogo O mapa da temporada X, né? Todo mundo sabe Foi a última temporada do primeiro capítulo Aí da história do Fortnite Então, por conta disso Muitas pessoas realmente estão acreditando Que o mapa antigo, né? Pode voltar em breve E por conta dessa notícia Ter se espalhada muito rápido dentro da comunidade O Licker Firemonkey decidiu esclarecer a situação, né? Comentando o seguinte lá no seu Twitter Olhem só o que ele escreveu aqui Que o mapa antigo realmente foi colocado de volta nos arquivos Na atualização 12.10 Que foi a primeira atualização massiva dessa temporada Mas que isso não significa que, de fato, né? O mapa vai voltar pra gente jogar nele Já que nessa mesma atualização Eles colocaram de volta nos arquivos também Algumas texturas do mapa antigo, né? Possivelmente para ser reutilizadas em futuros eventos Portanto, de acordo com o Licker Firemonkey Que é um Licker aí que tem bastante credibilidade Esse vazamento do mapa antigo, né? Não significa que, de fato, ele vai voltar Pelo jeito, né? Não significa nada Então, se você estava me mandando essa mensagem, né? Que o mapa ia voltar nessa temporada Pelo jeito, isso não vai acontecendo De qualquer forma Um assunto bem interessante Para ser esclarecido aqui nesse vídeo também E, manos, olhem só Eu também não quero deixar de falar Sobre um bug bem engraçado Que está acontecendo com o pessoal, né? Que joga nos mobiles Muita gente está mandando essa foto aqui Mandando uma imagem parecida Que é a skin do Leviathan Na versão Slurp Que faz parte do pacote Lendas Gloop Ela está totalmente bugada Como dá para ver na tela O rosto do personagem está todo desfigurado, tá ligado? Ficou, de certa forma, até que bem engraçado Só que, mesmo assim, né? Claro, isso é um bug Então, se você joga nos mobiles E esse bug está acontecendo com você Fique sabendo que, em breve, né? Possivelmente, esse bug vai ser corrigido Ok? Tenha paciência aí E, galera, vocês sabem que eu adoro comentar Aqui no canal, de vez em quando Algumas datas de eventos importantes E, tipo assim, dois anos atrás Lá em abril de 2018 Apareceu no céu do mapa Esse brilho azul, né? Quem jogava Fortnite naquela época Com certeza lembra disso E eu lembro que tinham muitas teorias Sendo comentadas na comunidade A respeito desse brilho E a teoria mais comentada, com certeza É que se tratava de um meteoro Que ia acabar destruindo torres tortas Eu até fiz um vídeo naquela época, né? Comentando tudo sobre essa teoria E, de fato, né? O pessoal acertou Era o meteoro, né? Só que acabou não destruindo torres tortas Mesmo assim Eu achei um negócio bem legal, né? Pra lembrar vocês Se você jogar o Fortnite, né? Desde aquela época, com certeza Vai ser bem legal você lembrar disso É uma nostalgia, né? Bem interessante Pra mostrar, né? Como o tempo, de fato Passa muito, muito rápido Já faz dois anos aí Dessa teoria do meteoro E, por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É esse vídeo postado lá no Reddit Que o cara, ele tava dentro da ilha do lobby, né? Antes de começar a partida Como sempre acontece E ele tava no lobby Ele foi dançar, tá ligado? Simplesmente ele foi escolher o gesto pra dançar E ele, sem querer Mas ele teve tanta sorte, né? Quando o cara nasce com sorte Não tem jeito Ele acabou marcando o local no mapa E ele acertou a marcação de uma lhama A mais de 3 mil metros de distância Ainda dentro da ilha do lobby Exatamente Olhem só esse vídeo aí Na moralzinha, manos Eu nunca vi alguma coisa parecida com essa O cara marcar uma lhama sem querer, né? Muito, muito longe O cara teve muita sorte Sendo bem sincero Eu acho que é mais difícil, né? Você fazer uma coisa dessas Do que você pescar um peixe mítico dourado Na partida, tá ligado? É uma coisa que pode ter certeza Só acontece uma vez na vida Mas pra mim, pelo menos Acho que isso nunca vai acontecer, né? Mesmo assim Achei um vídeo bem bacana Pra mostrar pra vocês aqui também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixa aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou das duas teorias Que eu falei no começo do vídeo A respeito do trailer do Midas Que já foi vazado Você acha que realmente, né? 14 skins podem receber a versão dourada Na próxima semana Ou você acha, né? Que o Cavaleiro Negro Pode sim ser lançado na loja No caso, a sua versão dourada Como eu falei, né? Uma teoria apenas Nada confirmado Mas eu quero saber as opiniões de vocês A respeito disso também E se você gostou do vídeo, manos Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Pros seus amigos Que adoram saber das notícias E novidades E também pra aquele seu amigo aí Que compartilhou essa notícia Que o mapa do primeiro capítulo Poderia voltar nessa temporada Pra ele ficar ligado Que na verdade Esse vazamento é correto Mas que não significa Que o mapa de fato Vai voltar dentro do Fortnite, ok? Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui